Um certo homem que morava no sertão Tinha com estimação seu cachorro bem ligeiro Por todo lado que esse homem caminhava O cachorro lhe acompanhava, era um fiel companheiro Foi derrubando aquela selva bravia Só tinha em sua companhia Deus no céu e o seu cão Quando o perigo rondava pelo escuro O cachorro dava duro pra salvar o seu patrão Música Por muitas vezes o cachorro foi ferido Pelos animais bandidos que ameaçavam seu trono Porém na luta ele nunca fracassou Sua vida ele arriscou pra salvar seu querido dono Quando as feras da casa se aproximava O cachorro atacava e as feras iam fugindo Até parece que ele queria falar Não chegue neste lugar O meu patrão está dormindo Porém os anos passaram-se lentamente O cão ficou velho e doente O cão ficou velho e doente se arrastando pelo chão E o seu dono ficou rico fazendeiro O cachorro companheiro não precisava mais não Vendeu as feras e doente se arrastou Vendeu as terras que o cachorro ajudou formar Para ir pra outro lugar viver a vida sossegado Pegou a mudança e ainda disse num segundo Fica aí cão vagabundo Vira lata esfomeado O cão olhava seu patrão se afastando Lágrimas iam rolando Caindo dos olhos seus Ele pensou Oh que grande ingratidão Agora vi que o meu patrão É mais cachorro do que eu O meu patrão se afastou O meu patrão se afastou O meu patrão se afastou Obrigado.